Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou fazer uma conserva de repulho, facinho, fica muito gostoso e você deixa na geladeira, se você não tiver uma salada, quem tá fazendo regime, sabe? Você corre lá, pega essa conserva, fica gostoso e é super fácil de fazer e já facilita a sua vida, não é Bira? É isso aí! Então gente, vamos fazer a nossa conserva? Vamos Bira? Vamos! Gente, com muito amor e carinho! Então vamos lá, olha, eu já piquei, mostra aqui Bira, eu peguei um repulho médio, eu já piquei esse tanto aqui Deixei esse daqui pra me mostrar pra vocês como eu piquei Ele eu já lavei, tá lavadinho, sabe? Deixei meio de molho com uma água no sal, sabe? E olha, não precisa cortar muito grosso e também não muito fino Você vai fazendo isso aqui, não tem erro A gente pensa no sabor que fica essa conserva, né mãe? Nossa, é gostoso demais Você coloca na mesa lá, né Bira? Nossa! Na hora do almoço, nossa, é bom Muito pra comida realça o sabor, né mãe? Quem quer comer só, tá fazendo no regime Ah, e outra coisa, é bom pro funcionamento do intestino, não é verdade? É isso aí Já sabe? É uma coisa a mais Que tem gente que tem, o intestino não funciona bem Então isso aqui já resolve bem Olha aqui Não tem erro Fica bom demais, olha Todo mundo gosta, que é difícil falar assim Ah, eu não gosto de repulho Tem umas pessoas ainda que não gostam, né? Mas isso é normal, né? E lembrando, pessoal Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like Se inscrever se não for inscrito Se estiver conhecendo o canal pela primeira vez Todo dia tem uma receita nova aqui E ativar o sininho pra não perder nada É, e com muito amor e carinho, não é verdade? Gente, olha Vocês tiram esses nervinhos Porque esses nervinhos aqui é durinho Não fica legal, né? Ou fica bem picadinho Ah, mas mesmo assim Eu acho que é melhor tirar, Bira Sim Sabe? Eu prefiro tirar Mas é a gosto, né? Então, aí, olha Tá aqui Vamos colocar tudo aqui Olha aqui Não fica muito grande Mas também não muito pequeno Ó Achou os nervinhos? Tira Que é melhor Olha Agora deixa eu tirar isso daqui Daqui Aqui Aí eu tô aqui em dúvida Se vai caber Porque depois ele murcha Nesse aqui Ou nesse aqui Acho que o maior é melhor Melhor? É Então Aí a gente vai vir, olha Colocar aqui, ó A boca é um pouco pequena, né Bira? É Então Vamos devagarzinho Colocando Se cair A gente vai pegando Não é verdade? Porque aqui ele era da boca maior, né? É Só que ele murcha também E Ó Mas tem bastante também, né? Tem Mas é bom porque aí já faz bastante, né? Sim Já fica, ó Pronto Vou pôr tudo Esse tanto Aqui É que eu sou assim Eu não estou muito Pode que rende, né, gente? Repolho é uma coisa barata É verdade Você pode fazer Fica muito gostoso Pra comer com a comida Gente, sal É a gosto, ó Aí você vai colocar Um pouquinho assim, ó Tá vendo? E vai Agora, ó Colocar de novo Sem pressa Tem gente Que não coloca Mas eu gosto Peraí, ó Mas eu coloco Pimenta do reino, ó A gente põe um pouquinho Pra dar um saborzinho diferente, né, Bira? Isso E vamos colocando Sem medo de ser feliz Claro É uma Tem coisa As coisas melhores da vida É comer, não é? É Comer, dormir Eu sei, Míria É o que você pensou Comer bem Dormir bem Passear Sabe? Tá de bem com a vida, né? É Isso aí Olha, acho que se fosse nesse outro aqui Não ia caber Não ia caber Mas eu ia fazer assim, ó Ia caber assim Porque ele murcha, sabe? Sim Ele murcha Ó Pronto O Bira é assim, Míria Se ele não experimentar qualquer coisinha Que eu tô fazendo Agora, o que que eu vou fazer de novo, ó? Vou vir, ó Com sal Lembrando, a gosto Pimenta do reino também a gosto Se vocês não quiserem, não põe Não é verdade? É Fica ao critério de vocês E eu tô pondo bastante Gente, ó Eu vou colocar um pouquinho Tem gente que não coloca Só coloca vinagre Mas eu vou colocar um pouquinho, ó Eu acho que fica legal De óleo É Aí eu vou vir Com vinagre Esse vinagre meu aqui é de álcool Vocês põem o vinagre Da preferência de vocês Se vocês quiserem pôr de maçã Fica à vontade Tá? Ó Aí Vocês colocam Um tanto bom Olha só Só que eu não vou colocar só vinagre, não Espera aí Eu vou colocar também um pouquinho de água Porque eu acho que fica muito azedo, sabe? Mas vocês Se quiser pôr só vinagre Aqui foi meio copinho É Fica à vontade Aí O que que eu vou fazer Vou fechar ele Vou chacoalhar Chacoalhar bem É E aí a gente deixa Tem gente que fala que deixa oito dias na geladeira Eu Amanhã mesmo tô comendo Mas assim mesmo Eu vou dar uma experimentada Pro Bira ver Depois eu que sou apressada É Eu vou mostrar Deixa eu pegar um garfinho aqui Pra mostrar Porque a gente não deixa passar nada Não Só pra ver se tá bem temperadinho Pegar um pratinho aqui Só pra mostrar Já murchou bem, né mãe? Olha aqui, gente Aqui, acabei porque murcha Já deu uma murchada boa Ó Aqui, eu vou pegar E eu Amanhã mesmo Eu como Vamos ver Que legal, hein? Bira, fica bom, ó Vamos ver Fica bom? Hum Gostoso Bem temperadinho Uma delícia Com um arrozinho, um feijão Nossa Nossa, salada Só pra você comer à noite Que tá de regime Não é verdade? Isso Gente Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Fizerem Vocês me afalam Eu vou ficar muito feliz Beijo Minhas lindas Meus lindos Fica com Deus E até o próximo vídeo E tchau Mua 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 Tchau Amo Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal